Desde que nós saímos às ruas, de prático, o que aconteceu? PEC 37 caiu, não mudou nada na vida da gente. Simplesmente foi uma lei que ia acontecer e deixou de acontecer. Nada mudou. Crime hediondo para corrupção, ainda que seja aprovado, não vai mudar nada na nossa vida, porque não adianta nada ter um crime hediondo quando tem impunidade. Hoje, quem é que já foi condenado nesse país por corrupção? Uma pessoa até hoje, condenada na semana passada? A STF falou assim, ai, deixa eu condenar aqui um deputadinho do PMDB para eles acharem que a gente agora mudou. Cadê os mensaleiros na cadeia, caralho? Renan Calheiros continuou presidente do Senado, acorda! Dia 20 do 6 foi lindo, mas a gente precisa repetir ele semanalmente. E não é durante a semana, não. Não é parando o trânsito, não é parando a vida das pessoas. Sábado, domingo. Vamos fazer todo domingo daqui para frente. Até que eles tirem o Renan Calheiros do Senado, o Maluf procurado pela Interpol em 181 países e continuam governando junto com a gente aqui. Não é possível. Roda Armada Costa Neto, genuíno. Tem mensaleiro condenado na Comissão de Justiça. Será que o povo não acorda para isso, pelo amor de Deus? O Sarney é capaz de virar uma múmia, mas não sai de lá. A cadeira dele está cativa. Então você já viu que é só a gente sair na rua que eles fazem uma coisa. Eles se mexem. O STF se mexeu. Condenou lá o deputado. O Congresso, o Senado. A Dilma acordou. Ficou com olheirinha e tudo. Fez discursinho. Por causa de uma manifestação gigantesca que a gente fez, que foi dia 20 do 6. Você aí que não saiu em nenhuma manifestação ainda. Chegou a hora. www.facebook.com.br Nas ruas. Está aqui embaixo escrito. Procure saber onde está o evento mais próximo de você. E você que já saiu bonitão uma vez com a fotinha no Facebook. Síndrome de Che Guevara de um dia. Vamos lá. Todo domingo. Até eles aprovarem toda a nossa pauta. Procure a nossa pauta aí. www.facebook.com.br Nas ruas. No primeiro post vai ter lá a pauta. Procure saber o que a gente está pedindo. Vê se você concorda. Assina. Compartilha. Mostra para os seus amigos. Leva para o seu trabalho. A gente tem que fazer disso. Uma coisa constante na nossa vida. Até o Brasil. O seu país. A altura da quantidade de impostos que você paga.